Salve, salve galera do canal Top Sinuca, diretamente de Paraúna, Goiás, mega desafio do Lobisomem da meia-noite versus Douglas, Douglas que representa a cidade de Paraúna, hein? Já agradecendo a todos os parceiros apoiando o canal Top Sinuca, futbeto.net, melhor site da pós-sportiva, Cabal, Pedras e Rio Verde e toda a região. E segue o jogo aqui, galera, daqui um pouquinho, falta alguns minutinhos aqui, já vamos começar o desafio, hein? Lobisomem versus Dovinha, Dovinha aí que tá terminando uma partida aí, mas o nosso amigo Tchauzinho, Mas daqui um pouquinho começa o jogo, hein pessoal? Lobisomem que nos dias 3 e 4 de dezembro tá organizando um grande evento, tá de Palmeiras de Goiás. É aqui pertinho, galera, pertinho aqui de Paraúna, é no estado de Goiás, vai ser um mega evento, aí o Lobisomem organizando esse evento. 3 e 4 de dezembro, hein? Tá todo mundo convidado pra essa peça da sinuquinha. E o Top Sinuca vai tá por lá, levando as emoções do jogo pra vocês. Pra você que quiser trabalhar com a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, galera, FUTBET.net Entra em contato com o nosso amigo Robson aí, beleza? Venha trabalhar com essa casa de apostas, as melhores cotações você só encontra na FUTBET, beleza, pessoal? Só falar pro Robson aí, quiser trabalhar, ser cambista, gerente, fazer sua aposta esportiva, ou vamos mudar, nosso amigo Robson tá na tela aí, beleza? É, e pra você que é de Rio Verde, de região aí, estiver construindo aí, sua casa, sua calçada, precisar de pedras, do lado aí da piscina, tal, precisar de umas pedras aí, pedras top mesmo, aí entrar em contato com a Abau pedras aí, beleza? Muitas qualidades de pedra aí, só entrar em contato com o nosso amigo Jorge, pelo telefone que tá na tela aí, faça o orçamento sem compromisso, beleza? Ele atende aí Rio Verde, toda a região. E o Jorge falou pra mim também, que se a pessoa precisar de mão de obra, pessoal, ele também tem a mão de obra, beleza? Parabenizar aí a todos os finalistas aí, dos torneios que tiveram em Paranaguara, Goiás e também Alto Taquari, beleza? Foi show de bola os eventos. E no dia 10 e 11 de dezembro, mega evento em Chapadão do Sul, hein? Nossa amiga Armin vai estar promovendo um mega evento lá em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, premiação garantida, bastante mesmo aí pro pessoal rasgar os jogos, organização top sinuca, pra todo mundo convidado, viu? O jogo aqui, pessoal, é quem faz 15 primeiro, beleza? Quem faz 15 primeiro leva o dinheiro, 2 mil reais é a premiação. É a premiação, tem mais algumas apostas por fora aqui, mas o jogo casado ali é 2 mil reais, quem faz 15 primeiro. Foi de um bom tempo aí, os torneios voltando ao normal. O pessoal aqui gosta da soniquinha. Pra você que quiser adquirir sua camiseta do canal Top Sinuca, pessoal, entra em contato aí com o Eibatista aí, beleza? Nas suas redes sociais aí ou pelo WhatsApp. A gente envia a camiseta por qualquer cidade do Brasil, beleza? A gente vai usar de bagatela também, tabuleiro, giz, suporte de giz. A gente tem amplo material aí de sinuca pra vocês aí. É, e aqui show de defesa, hein? É, só foi falar da defesa, o lobisomem errou a defesa, deixou a bola dentro da boca. O Lugrinha tem tudo aí pra fazer um a zero. É, e não passou a bola não, hein? Matou, fechou na parada. Paraúna, galera. Aqui a cidade é Paraúna, Goiás. Tá vendo? Vai mandar um salve aí pra toda a galera de Paraúna aí que a gente chegou aí, foi nos bairros aí, conheceu o pessoal. O pessoal todo receptivo aí, a gente chegou demais, beleza? Grande abraço pra todos aí. A cidade aqui tem bastante amantes da sinuca, hein? E o Lugrinha dá a branca ali, empatando o jogo, fazendo um a um. Lobisomem agora, sem boné, mostrando aí sua careca. Isso, Lobisomem é um jogador muito amado aí pelo Brasil inteiro. É o lugar que vai, pessoal, gosta muito dele. Realmente uma pessoa sensacional aí. Além de grande jogador, uma grande pessoa aí. Não, 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 não. Obrigado. 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 Agradecer a Cláudia Garcia, a secretária aí da Prefeitura de Paraúna aí, que entrou em contato com o Ney Batista aí, trazendo o Canal Top Sinuca aí, para realizar esse grande evento aqui na cidade de Paraúna, Goiás. Primeiro torneio municipal de Sinuca de Paraúna. Obrigado. Aguarde que em 2023 com certeza terá grandes eventos aí também, hein? É, o Logan deu um giro de meia ali, mas não caiu. E dá-lhe defesa. É, essa bola aí do lobisombe, eu não sei não, hein? O Logan tem tudo para empatar o jogo. É, acabou, foi passando na bola do Dovinha. E agora, o lobisombe vai para dentro. Ou ele defende? Preferiu defender, esticou o bolão. Vamos ver como é que o Dovinha está de defesa agora. Bom, pessoal, vocês que vocês têm as redes sociais aí, ó. Vamos seguir aí o canal Top Sinuca aí no Instagram. Também no Facebook Canal Topsinuca, galera Canal Topsinuca no Instagram E também no Facebook Lá você fica muito bem informado Dos eventos, dos desafios No Brasil afora O impacto do jogo aqui 2x2 é outra cara Manda um salve aí pro pessoal de Dourado Pessoal da cidade de Fernandópolis Nosso amigo Turzina Um grande organizador de eventos também Na cidade de Fernandópolis Nosso amigo Geraldinho De União de Minas É, Geraldinho também é um mata colado Que mata as pelotas É, mas o celular não tá legal pessoal Eu tô com o segundo celular meu O celular principal da eu fazer a filmagem Deu uma descarregada ali, tá carregando Aí tô indo com isso mesmo, beleza? Espero que a imagem aí dê Pra vocês acompanharem aí Se a imagem estiver ruim pra vocês Pra vocês, pessoal, vai aí no cantinho Direito da sua tela aí, ó Nos três pontinhos aí Vai em imagem avançada Beleza? Vou sair colocando uma imagem melhor aí pra vocês aí E talvez o aparelho de vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, Dougrinho empata o jogo novamente Jogo nos pós da Goiabeira Dois mil reais Mais algumas apostas por fora Dougrinho aqui representa aí A cidade de Paraúna É, boa bola aí do Lobisão Só que vai pra dentro essa bola Lembrando aí, galera Que essas minhas aceitam bem, viu? É, acabou, foi passando a bola É, a bola não caiu aí Vai na chance do Bolguinha Fechar mais um E aí Novamente passando a frente e ir pra cá E aí 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 A Cacar sempre acirrada aqui Os dois defendem e matam bem Dia 10, 11 de dezembro de 2022 Grande evento na cidade de Chapadão do Sul, hein? Organização da nossa amiga Arminho Premiação garantida E você é nosso convidado especial Chapadão do Sul Dias 10 e 11 de dezembro O canal Topsinuca vai estar por lá Transmitindo as emoções dos jogos Pra vocês aí Canal Topsinuca Canal Topsinuca O canal dos amantes da Sinuca Olha pessoal, deixa o seu like Compartilha E segue o canal aí Realmente Bastante evento pra vocês aí Fica ligadinho na agenda do canal Topsinuca, hein? É, lobisomem, velho Empata o jogo novamente 4x4 é o placar Quem faz 15 Leva o dinheiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não salve aí pra galera Do Sport Bar de Cacilândia Do Robson É, você quer só ir tomar Cervejinha gelada Se quiser rasgar os jogos É só ir lá no Sport Bar Em Cacilândia Cerveja mais gelada da cidade E pra você quiser trabalhar com a Putivets.net, pessoal Vamos falar com o Robson aí, beleza? O telefone tá na tela Vem trabalhar com essa empresa As melhores contrações É o Putivets É, esse jogo aqui tá interessante Um faz um ponto, um faz outro ponto Empata novamente 5x5 o jogo Nada definido Nenhuma grande vantagem Em cima do outro É, esse jogo aqui tá na tela É, esse jogo 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 tá na tela É linda, linda, linda Bola do Dorgrinhas aí Passou na frente 6 a 5 Que linda bola do Dorgrinhas aí Só você que é de Rio Verde Região aí, estiver construindo Precisa de pedras aí Pra fazer sua fachada de parede Ou de calçada Ou mesmo pra colocar em volta da sua piscina Cabral, pedras de Rio Verde, Goiás Até de Rio Verde e toda a região, hein Só entrar em contato com o nosso amigo Jorge Pelo telefone que está na tela E outra coisa, se precisar de mão de obra Ele também tem a mão de obra qualificada Pra vocês aí, beleza? Faça um orçamento sem compromisso Só entrar em contato com o nosso amigo Jorge É, o Abisão tentou fechar a parada Passou a bola Terminou um pouco de sorte Que acabou colando E deu a branca É, o Abisão fazendo 2 de vantagem agora, hein 7 a 5 Pra quem faz 15 O jogo não definido ainda Mas já é uma vantagem O Abisão tem que correr atrás aí É, o Abisão tentou fechar a parada 3 e 4 de dezembro, galera Torneio em Palmeiro de Goiás Realização, nosso amigo O Abisão da meia-noite Bem pertinho de Paraúna Aqui no estado de Goiás Todo mundo convidado Pra essa mega festa da Sinuca, hein E o Canal Top Sinuca vai estar por lá Levando as emoções do jogo Dias 3 e 4 de dezembro Palmeiro de Goiás Mega torneio, hein Nosso amigo Lobisão da meia-noite É, o Dugrinha vai pra dentro dessa bola Se ele matar Ele fica com 3 de vantagem Que que é isso Parabéns, Dugrinha Linda, linda, linda bola Esse Dugrinha tá matando as pelotas Hein, Lobisão que se segura aí 8 a 5 É, o Torneio de Paraúna É, o Torneio de Paraúna O primeiro torneio municipal da cidade Só participa Jogadores da cidade Não paga as que são É gratuito Mas só participa Jogadores da cidade Uma programação muito boa também Aí eles vão ver se no próximo Do ano que vem 2023 Consegue Mexer alguma coisa Quem sabe até lá Algum jogador de fora Até possa jogar, né Mas por enquanto Nesse só joga jogador da cidade É, o Dugrinha na frente Fazendo um 8 em tudo aí Pra bater mais um E ampliar A vantagem Passou a bola Parece que vai sobrar Pro Lobisomem Essa bola cai no meio É, acabou foi passando também Essas mesas aceitam bem Não são mesas duras Jogo no espalda Sem vantagem Jogo no espalda Agora mesmo É, o Dugrinha tentou Uma boa defesa aí Mas não colou a bola Tendo a chance aí De diminuir a vantagem É isso Seis a oito O Dugrinha O Dugrinha O Dugrinha O Dugrinha Que passou o convite Dia três e quatro De dezembro Está fazendo um grande evento Na cidade Palmeiras De Goiás Realização do Dugrinha Da meia-noite O canal O Tófilo Nunca vai estar por lá Livrando as emoções Do Jorge para vocês E no outro final de semana Dia dez e onze Chapadão do Sul Para ele Nossa amiga Arminho Premiação garantida Todos Convidados O Dugrinha O Dugrinha É galera Segue o jogo Lobisome Vezes do Dugrinha E para você Se quiser trabalhar Com a melhor casa De após esportivos Do Brasil E as melhores Cotações É só entrar em contato Com nosso amigo Raupe Na footbet.net Beleza Para ele Contar na tela As melhores Cotações Venha trabalhar Com a melhor empresa Do Brasil Beleza Footbet.net E aí o Lobisome Tem que matar As bolas Vezes do Dugrinha Na frente Fechou E fechou Bonita parada 8 a 9 Encostando No placar Lembrando a todos Que quem faz 15 Leva o Dugrinha Tem que matar O que é isso? Caval Pedras galera, você que mora em Rio Verde, toda a região de Rio Verde, vai construindo aí Dá de pedras aí, para fazer sua fachada na casa, muro, calçada, piscina Só entrar em contato com o nosso amigo Jorge aí, que ele está na tela Caval Pedras, atendendo Rio Verde em toda a região E para você que precisa de mão de obra, ele também tem a mão de obra pessoal Só entrar em contato com ele aí, faz o orçamento sem compromisso Mandar um salve aí para o nosso amigo Geraldinho de União de Minas Nosso amigo Curvina de Fernandópolis Grandes realizadores de evento E mandar um salve também para a galera lá de Selvíria, Mato Grosso do Sul O pessoal aqui gosta da cenuquinha O cliente vai estar comigo aí em breve, também vai estar realizando um grande evento lá em Selvíria 9 a 9 ou para tarde O dia teve 3 na frente, deixou o orizão não empatar Cidade aqui galera, é Faraona, Goiás Isso aqui é perto de Goiânia E agora, o orizão vai matar essa barcolada de novo? Vai tentar matar? Agora ele foi de defesa E agora, o orizão vai matar essa barcolada de novo? Quer adquirir só a camiseta do canal Top Sinuca galera? É só entrar em contato aí, nem empatiza aí pelas redes sociais ou por telefone, por whatsapp, beleza? A gente envia a camiseta aí para qualquer cidade do Brasil Pesador Giz, suporte Giz Também trabalhamos vendendo bagatela Vê se você que gosta de um joguinho de bagatela, tabuleiro, né? A gente também tem aí e envia para qualquer cidade do Brasil, beleza? É, e aqui só na defesa É, acabou sobrando e Dolunhas considerou O orizão novamente passa a frente fazendo a 10 a 9 É, é, e aí É, e aqui só na haga É, e aí É, é, é E aí É, é, é E aí 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 Nem batista levando as emoções dos jogos pra vocês É de Paraúna Goiás Lobisome versus Doura Jogo sem vantagem Jogo municipal da Goiaba Lobisome matando as bolas Quem faz 15 primeiro leva o dinheiro Aqui valendo 2 mil reais Mais a aposta por fora É galera Não foi feliz, a bola ficou lá dentro Empata o jogo novamente Não foi feliz, a bola foi feliz Mandar um salve aí pro meu amigo Fernando Mineiro De Fátima do Pontal Tá no estado de Minas Gerais Grande amante da Siluca também Alguns eventos aí pra trás ele compareceu Outros não deu pra ele ir Mas faz muita falta nos eventos Realmente um grande amante da Siluca Um grande abraço pra você E pra toda a família aí Meu amigo mineiro E pra toda a família E pra toda a família O inferno E por toda a família Minas Gerais Vamos lá. 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 Vamos lá no bar do nosso amigo Ronaldinho. Já jogou uma sinalquinha. Tem três mesas lá, né, Ronaldinho? É só rasgar os jogos. Cerveja gelada. Vai ser muito bem atendido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o lobisomem empata o jogo de novo. O lobisomem empata o jogo de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui parece que até a nossa viu uma branca. Não tem vantagem, nenhum jogador tem vantagem alguma. Aqui tem que matar as voltas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? É, parece que o lobisombe vai pra dentro dessa bola, lá não desistiu, se para lá dentro, só vai administrar a vantagem, porque não é muito né, 12x11 O que é isso? O que é isso? O lobisombe vai ter, vai encarar essa bola? Ah, ele só põe na defesa de novo Aí você abriu um pouquinho pessoal, essa mesa aceita bem Abriu o jogo, agora é pro Douglas Os espirrou tá no Douglas, mas acabou passando a bola, porque não tá longe da boca Pronto, novamente aí, o Lucas tem tudo aí pra empatar o Lucas É, não é assim, Douglas, acabou passando a bola, agora voltando a chance, pula o lobisombe, caiu a bola, o lobisombe tem tudo pra fazer 13x11 Agora cada ponto, olha quase devagar, cada ponto aí é fundamental, o jogo apenas de quem faz 15x11 Então você vai te ver que... Sim... Amém. Vai dar um sal pra galera de Serranópolis Muitos amantes da Sinuca por lá também Sempre acompanha o canal Top Sinuca, pessoal de Serranópolis É, e o Dobrinha diminuindo A vantagem do Lobisomem Fazendo 12 Lobisomem vai ter mais um Ele pipa na série Lá em Serranópolis Nós tivemos no bar lá do bar central Do nosso amigo Reiner Reiner aí que mata as bolas também Galera lá na cidade de Serranópolis Lá do bar central Só rápido os jogos por lá também É, e nisso o Lobisomem finalmente Conseguiu pifar na série Mas não tem nada definido O jogo é curto, mas Vamos ver, né Lobisomem aí Sem bater essa Leva o dinheiro, hein Será que o Belgrinhas vai reagir, pessoal? O Belgrinhas tem que bater 3 Pra levar o dinheiro É, tudo indica que o Lobisomem vai fechar, hein E não teve jeito Levou o dinheiro o Lobisomem 15 a 12 É o pra cá Vamos ver se vai ter mais jogo, pessoal Obrigado E aí, galera Lobisomem deixando o seu recado aí Pra vocês aí Vamos ver se vai ter mais algum jogo Pessoal tá tentando formar um jogo aqui fora O Lobisomem se lamentando Olha, dá uma olhada no salão aí, galera Aqui é centro de eventos de Paraúna, galera Local com o pessoal Paz-feira Todo evento aqui A maioria dos eventos da cidade É feita aqui nesse Grande centro de eventos aqui Vamos ver se vai ter mais algum jogo Pessoal, já vai deixar no like aí Não paga nada Compartilha a live Dia 3 e 4 de dezembro Os Palmeiras de Goiás Primeiro turnê aí Do nosso amigo Lobisomem da meia-noite Em realização do Lobisomem Isso é uma grande festa da Sulca Com premiação garantida N3 dezembro Obrigado.